É bênção do Senhor, que o Senhor me livrou dos males do inimigo. De onde que o irmão é? É de São Paulo aqui mesmo. E você, de onde você é? Ouro Branco, Minas Gerais. E o que é para você participar dessa trans? É uma grande oportunidade de ver o poder de Deus sendo manifestado a toda criatura. Amém.